Que vieram aqui hoje dar um bom dia pra gente Participada nessa nossa festinha Trouxeram o teatro que foi lindo E agora eles vão fazer o que com a gente? Então a tia Marcia vai falar um pouquinho com vocês E a gente precisa primeiro fazer o que? Orar, primeiro, tá bom? Então posso pedir pra tia Marcia orar com a gente? Vamos orar então Eu queria agradecer também a oportunidade de estarmos aqui Além do passeio que a gente Que é amanhã que vocês vão fazer E a gente quis dar um presente também Proporcionar um presente aqui nesse dia com vocês Vamos orar Agradecer a Deus também por esse momento Senhor Deus e Pai Queremos te agradecer por tudo, Senhor Tudo que foi feito aqui Queremos estar com o nosso coração grato, Senhor Diante de ti, Pai Pra ti, Jesus, que fazemos tudo isso, Senhor Sem a tua presença na nossa vida Nada tem sentido Queremos agradecer, Senhor, o teu nascimento, Senhor Esse momento, Senhor, que passamos aqui, Senhor Obrigada, Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui De pertencermos à tua família, Senhor Amém Obrigada por este dia, Senhor Obrigada pelo Natal Obrigada pelo que o Natal representa, Senhor O teu nascimento e a tua salvação, Senhor A nossa salvação, Senhor Através da cruz Muito obrigada por tudo, Pai Fica conosco Abençoa esses momentos Com as crianças, Senhor Louvamos e engrandecermos O teu santo nome Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém